Olá, eu sou o Chef Cacá Moustique. Hoje vou ensinar-vos a fazer chocolate para barrar no pão. Para isto precisamos de 100 gramas de chocolate, 100 gramas de manteiga, 200 gramas de leite condensado, umas colheres de avelã em pó. E vou fazer esta receita com as minhas duas ajudantes, a Kalina e a Mafalda. Prontas? Sim! Olá, eu sou a Kalina. E eu sou a Mafalda. Vamos começar a fazer a receita? Sim. Mafalda, lembras-te do que é que é um banho de Maria? Sim. Então, podemos começar. Vamos derreter o chocolate e a manteiga no banho de Maria. Agora, vamos derreter o chocolate e a manteiga, por favor. Agora, temos de esperar um pouco. E quando começar a derreter, temos de ir misturando. O chocolate está a começar a derreter e a manteiga também. Boa! Esta receita é mais saudável do que aquela que se compram nos supermercados, porque não contém óleo de palma. Se quiserem saber mais sobre o óleo de palma, podem ir ver o vídeo A Grande Penite Descobre a Indonésia. Ai, este episódio é muito bom. Pois é. O chocolate já está a derreter bem. Tem bom aspecto. Pois tem. Agora, o chocolate já derreteu. Já fora do lume. Agora, vamos para o leite condensado. E temos de misturar. Não está a demorar tanto tempo. Agora, já está bem misturado. Para finalizar, vamos pôr a velã moída. E depois temos de misturar. Muito bem. Tem bom aspecto. Pois é. O cheiro é bem. Eu acho que isto vai ser muito bom. Pois é. Agora, vamos deixar arrefecer. Para depois podermos provar. O chocolate já endureceu. Agora, vamos colocá-lo num frasco. Bem limpo. Sim. Hum, tem um ar delicioso. E também cheira muito bem. Queres provar? Claro. O chocolate pode-se conservar no frigorífico durante algumas semanas. Hum, acho que isto não vai acontecer. Queres provar, Nassalda? Tem bom aspecto, não tem? Sim. Hum, está muito bom. Hum, é muito saboroso. Delicioso. Gronto Penny, o que é que estás a fazer aqui? Hum, era para ver se podia provar um pouco. É que tem tão bom aspecto? Claro que podes, Gronto Penny. Toma, Gronto Penny. Hum. Está tão bom. Adoro. Cacá-mostique. Vamos ter que fazer isto muitas vezes. Isto é muito bom. Adoro. Obrigada pela receita, chefe. Adeus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto